Felipe, são gaúchos e crentas desfilando aqui na Avenida Presidente de Vargas. Também desfilam com centelha o Galpão Amigo, fundado em 92, nasceu da União de Familiares e Amigos, Patrão João Luiz Soares Neves, a primeira prenda é Taline Toalim, Pietra Neves é a prenda Juvenil, a prenda Mirim é Nathalie Pontes, e a primeira prenda Mirim, Gabriela Neves, e a primeira prenda deite de lente, Letícia Linn. Façam agora as prendas do setelha, do setelha criou, são mais de 35 cavalarianos desfilando na Avenida Presidente de Vargas. O lema deste CTG, daquele que participa...